Eita Peme, vai cair aí mano, cuidado! Sai daqui mano, vai embora, no meio de tiroteio vai embora, vai embora! O que tá acontecendo Peme? Calma, Rodriguinho é formado aqui em Peme. Rodriguinho, o nome do cara é Rodriguinho mano. Peme, precisa de apoio ao aéreo? Policiário estão em ação mano. Peme, precisa de apoio ao aéreo? Precisa quebrar mano. O cara não dá grau na frente da polícia, é sacanagem. Valeu atalho. Qual é o seu carniça? Volta aqui rapá, volta aqui rapá! Devolva o carro do cara aqui doidão! Tá bem véi? Tô não, tô com a perna quebrada aqui, chama o Samuel pra mim por favor mano. Tentei te ajudar aí, acabei me ferrando aí ó. Eu vou lá no DP agora mano, vou lá no DP agora. Tá pô, Pantera Negra! Ô Pantera Negra! Pelo menos, pelo menos o super herói tem que ajudar essa cidade aqui hein! É verdade. Aí pô, o cara chegou lá... Calma aí Patati, ô Patati, cala a boca aí Patati. Cala a boca aí Patati, você fala pra caramba mano. Sai daqui seu cachorro! Na moral Patati, sabe nem explicar o bagulho mano. Aí ô Pantera Negra, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Eu tava lá de boa aqui na lojinha, saí da lojinha aqui, o caboclo tinha roubado o carro do Patati. Não é verdade Patati? É verdade. Aí, fama correndo atrás do carro, fama correndo atrás do carro. Esse caboclo deu ré, atropelou nós dois, quebrou minha perna, entendeu? Chegou Samu, chegou a polícia, ele também morreu, o cara do ladrão, ladrão vagabundo. Vagabundo! Morreu, chegou a polícia, chegou todo mundo, deixou o cara embora, entendeu? E ainda jogou o carro do Patati pros Ares mano, jogou o carro do Patati pros Ares. Aí depois disso, sabe o que eu quero fazer da minha vida mano? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero salvar as pessoas. Agora eu quero ser bombeiro ô Pantera Negra, tá me entendendo? Já avisei que vai dar merda isso. Bombeiro? Eu quero ser bombeiro, eu quero apagar incêndio, eu quero salvar a vida das pessoas. Eu não aguento mais essa vida não, desses vagabundos da rua aí não, pá. Seguinte, ó, eu com meus poderes super herói, vou ver esse negócio aí, entendeu? Sua unha tá meio torta aí, Pantera. Sua unha, acho que a unha da Pantera Negra tá meio torta aí. Ó, daqui é pra me ensinar nos outros aí ó. Credo! Vou ver esse negócio aí do bombeiro pra você já já, beleza? Beleza? E o negócio ali do... Do cara que chama que pelou, também vou ver pra você lá, beleza? Beleza! Agora sim, mano, o bombeirão vai trabalhar aqui, parceiro. Ó, incêndio... Incêndio já tá acontecendo. A gente já tá no caminhão aqui, beleza de bombeiro. Vamos cortar tudo quanto é caminho, porque... Ó, atendimento lá o... O cliente é o melhor que tem que ter, mano. Aqui é... Tá sabendo legal. Eita bombeiro. Eita bombeiro. Eita bombeiro. Tem que salvar as pessoas em vez de morrer, bombeiro. Agora eu entendi. Tá de sacanagem. Aí você tá de sacanagem, parceiro. Isso aqui é o incêndio? Eu andei isso tudo por causa disso aqui? Ah não, sério? Eita mano, o fogo tá começando a se alastrar. Entra no caminhão, entra no caminhão, entra no caminhão. Vai doidão. Eita caramba, que que é isso? Tá pegando fogo, bicho. Vai, 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 vai. Da ré, da ré. Eita caramba, pegou fogo no caminhão, mano. O carro não quer andar, mano. O carro vai explodir comigo dentro, mano. Sai do caminhão, miserável. Acabou o extintor, acabou. Olha que extintor, deu uma espirradinha. O extintor deu uma espirradinha e acabou, mano. Olha meu caminhão pegando fogo. Puta vida! Nunca vi um bombeiro mais doido, mais doido do que esse, não. Nunca vi um bombeiro mais desleixado do que esse, não. Veio apagar o fogo, explodiu o caminhão dele e deixou pegando fogo ainda. Oba! Aconteceu uma tragédia, o negócio ficou feio, mano. Eu fui apagar, mano. Peguei isso aqui, deu só uma cuspidinha. Acabou. E na hora que eu fui ver o fogo alastrou, entendeu? E pegou o caminhão e pegou fogo no caminhão e... E eu tive que sair correndo, entendeu, mano? Cheguei, 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 cheguei. Vamos ver se o fogo tá muito alto aqui, mano. Qualquer coisa a gente pega o extintorzinho aqui, não precisa nem do caminhão, mano. Vamos ver se o fogo tá alto aqui, ó. Esse aqui tá de boa. Acho que esse aqui dá pra apagar de boa, mano. Só que a gente já conteu o fogo já, né? Porque a gente é um ótimo profissional, né? Agora vamos embora. Vamos embora porque tá tudo certo. Nossa! Acabou o bicho. Ih, apa. Incêndio, incêndio, incêndio! Incêndio, caramba! Incêndio! Como que isso é possibles? Acabou já! Sai daí, doido! Miserável! Pegou fogo, mano. O que que aconteceu aí, meu cidadão? Fica calado. Morreu de gripe, rapaz. Não interessa pra você, palhaço. Virar porque era uma coisa mais séria, hein, meu cidadão. Achou errado? Pô, mano. O que é isso acontece, tá ligado? Tô ligado. Ooooooooooooooooooooooo! Não, tá na porrada. Que isso? Que isso? Que isso? Eu morri de novo, mano. Socorro! Que merda, hein? Tá só pra refrescar um pouco. Hein, caralho! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Tá mandando uma bicuda no computador, cara. Porra, meu cidadão. Como que cê faz isso, véi? Como, véi, como que cê faz isso, meu irmão? Eu vou reviver você e não, meu capeta, volta à vida! Mano, mas foi só uma água. Como que tu morreu, cara? Que isso, mano? Na moral, Zé Curubu, mete o pé, mano. A gente chama de Zé Curubu de novo pra tu ver. Dá licença aí Zé, licença aí Zé Corubu Me chama? Tem coragem não né Licença aí Zé Corubu Vai, vai Ah que isso velho, o cara quebrou meu carro mano Vamos te matar agora Vamos te matar Vamos te matar Vem, 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 vem Filho, vem O viado, o viado, o o o o o O cara me matou, quebrou meu veículo Eu vi, eu vi Não mano, tava com o cara lá, o médico Isso era brincadeira, calma Se f***eu O rapaz, tá maluco, tá maluco Só pro celular HPB, esse otário Pera aí, pera aí Vem então, eu teu terço, vem então seu taro Li sobre os castes Vem então seu taro, vem então seu taro Porra montalo Ficando todoido rapa Ficando tudoido seu taro Toma Só pra largar de ser besta, seu otaro, fica no chão aí, seu otaro Que maluco é brabo Revive essa carniça não, revive essa carniça não Me matou, quebrou meu veículo lá, deixa essa carniça aí, mano Não, 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 tá errado, mano Quem tá errado, seu Zé Curubu do caralho, quem tá errado Você quebrou meu veículo e me matou ainda, doido Quem tá errado, rapaz Tu me chamou do Zé Curubu, tio Rapaz, f***a-se E ainda é ruim de porrada, viu, ainda é ruim de porrada, tomou um pau Ainda é ruim de porrada, tio, eu vou te pranchar Ainda é ruim de porrada, tomou um pau Eu vou te pranchar, cordão, vou apertar sua teta, tio Aperta sabe o que Esse cara, mano, entrou dentro do meu veículo enquanto eu tava revivendo o cidadão de bem ali, ó Entendeu? Jogou a água em nós dois, matou nós dois novamente E depois chutou meu veículo, quebrou meu veículo Meu veículo tá lá, ó Meu veículo, ó Tá ligado, vou lá Entendeu? Esse carniça aí tem que ficar apodrecendo no sol, ó Fica no sol, ó Zé Curubu do caramba Fica eu, fica eu Spau na lomba Tamo chegando aqui, mano Se Deus quiser, a última ocorrência, né? Última ocorrência, né? Bompeiro, velho Bompeiro é muito trabalhoso, velho Bompeiro é muito trabalhoso O mecânico tava... Mas tava muito trabalhoso É o mesmo lugar, mano Alguém tá vindo aqui botar fogo nesse trem aqui Que dia foi isso? Entendeu? Alguém tá vindo botar fogo nesse aqui Não tem condições Não tô lembrado, não Loucura, né? Galera, é o seguinte Vou finalizar, mano Vou finalizar o vídeo, beleza? Então deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E compartilha, mano Beleza? A gente tá fazendo uma zoeira máster aqui Se quiser mais, mano Compartilha e comenta aqui embaixo Pra eu ficar sabendo, beleza? Não esqueça de deixar aquele likezão Pensado pra gente, beleza? Tamo junto Conto com todos vocês É nóis Vou bater 2 milhões E fui! E aí E aí E aí E aí